Olá, tudo bem? Eu espero que esteja tudo na mais perfeita harmonia. Este é o programa Falecante, aqui da TV Grava. E nós estamos hoje muito felizes porque o nosso primeiro convidado é uma pessoa muito especial. Ele é empresário, foi jogador de futebol, agora ele está também trabalhando no ramo artístico como radialista, apresentador. Inclusive, ele vai iniciar com um novo programa da TV Grava, que se chama A Batalha dos Passinhos. Então, vocês vão conhecê-lo agora. Estou falando do Silvio Gomes. E aí, Silvio, tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite a todos vocês, a produção. Ana Luísa, que bacana. Palco bonito aqui, né? Muito obrigado por você estar convidando e eu estar vindo aqui. Ô, Silvio, eu que estou muito feliz, muito alegre de recebê-lo nos estúdios aqui da TV Grava e no programa Falecante. Porque eu estou sabendo que você já fez um monte de coisas. Porque a produção, Silvio, aqui da TV Grava, especula tudo, viu? Escarafunchou sua vida e acabou que eu descobri que você foi até jogador de futebol, é isso? Ah, isso aí na adolescência. Já faz uns tempos atrás, já que eu parei. Em 2010 eu parei. Mas a gente jogou, sim. Eu joguei aí bastante bola. Eu joguei aí no Fonseca, joguei no Brasil de Gaspar Lopes, joguei no Pinheirense, joguei no América da Avenida, joguei em Campo do Meio, joguei em Lissina, na Esportivo de Paraguaçu. O que mais? Girou o mundo aqui da região, né? Aqui no sul de Minas a gente jogou. Porque a gente antigamente tinha futebol amador e chamava Campeonato Rural. E tinha o Campeonato da Cidade. Então eu era a fominha de bola. Eu jogava de manhã no Campeonato da Cidade e até jogar no Campeonato Rural. Aí a gente tinha um jogo de bola, um rival nosso do Brasil, que era a Varja Alegre, indo para o Dalmo ali. Indo para o Dalmo ali, que era o revanche nosso. Os combates que tinha aí. Fizemos várias amizades, se conhecendo um outro aí. É muito bom bola, mas eu não jogo mais não, não dou conta mais não. A barriga não deixa mais. Mas tem o seguinte, gente, ele é demais. Porque ele trabalha com um maquinário grande. Eu gostaria então que você me falasse aí a sua trajetória, a sua origem, de onde você é e por que você resolveu adentrar nessa área também, artística, de radialista e apresentador. Então, até eu fico feliz de estar aqui, porque a vida tem que acontecer muitas coisas. Faz 45 anos que eu sou natural de Gaspar Lopes, sul de Minas. Até eu falo que é a capital do sul de Minas. Você conhece lá? Muito. Inclusive, vou deixar um grande abraço aí para o seu Arvino da Venda. Beijo no coração, seu Arvino. Então, vou te contar, maior. Há 45 anos atrás também, ele me batizou como padrinho. É meu padrinho. Olha, que show. E, olha, você vai me contar muitas coisas lá do Gaspar Lopes. Porque eu fiquei sabendo que o Gaspar Lopes, que é um distrito, um bairro daqui de Alfenas, tinha até cinema. Você sabia disso? Então, eu até ia te perguntar. Você já foi no cinema, no shopping lá? Não, aí você me apertou, né? É que eu sabia. Então, a venda do meu padrinho é um cinema e um shopping. Porque lá tem tudo que tem lá, né? Tinha, assim, cinema. No lugar que a Venda ali é a torfação. No lugar que é a Vida Minas hoje, ali é a estação, né? E mais para baixo tinha uma casa, no lugar que era, de primeiro falava, posada, né? No lugar que o pessoal posava, né? E tinha cinema, assim, nas costas da Venda, que é do padrinho. No lugar que tem um portãozão verde, ali era o cinema, assim. É, Gaspar Lopes é Gaspar Lopes. O pessoal gosta muito do Gaspar Lopes, é muito falado. E eu, toda a vida, naquele lugar que eu fui, no rodeio, porque eu montava em bui também, no rodeio ou no futebol, eu carrego o nome do Gaspar Lopes. A coisa mais interessante que a gente tem, um amor grande, é pelo bairro da gente. Eu amo o meu bairro. Olha que show de bola, gente. Mas, ô Silvinho, mas me fala aí, você jogou bola, já foi peão de boiadeira, isso? Aí você perguntou para mim também, por que origem, por que, de onde foi? Então, aí, há 45 anos atrás, eu nasci lá em Gaspar Lopes, com 12 anos eu parei de estudar, para ajudar minha mãe e meu pai, para construir a família, né? Aí arranquei feijão na roça, capinei café. Aí eu trabalhei 12 anos numa firma aí, de chaqueiro. E depois trabalhei mais seis, para mais um pessoal. Depois trabalhei mais quatro no outro lugar. Quando foi em 2019, eu acabei montando a minha empresa, que é a Facilite de Máquinas para Construção Civil. Ah, entendo. E qual é o telefone de contato aí dessa empresa? 98823-1350. Gente, mas olha só, empresário, né? Já foi jogador de futebol, já foi peão de boiadeira e tudo. E agora, cantar, você não canta? Não. Ah, por isso que o desafio de hoje foi trazer um cantor, e você trouxe um cantor de peso, né? É, que é... Eu vou te falar, eu não canto, mas o meu parceiro de peso mesmo, que é radialista e cantor, que está com uma mosca aí, que chama Me Ame e Não Me Enrole, ele canta, ele veio comigo para cantar, o Elton Reis. Ai, gente, mas eu quero até ver o que vai ser esse programa de hoje. Mas, me conta uma coisa, você também é radialista, lá da rádio de Gaspar Lopes, você ama tanto o Gaspar Lopes, que você resolveu montar uma rádio lá, é isso? Voltando atrás, porque a gente vai puxando, puxando, é melhor que a gente... Essa batalha dos passinhos era para ser primeiro do que a rádio. Mas aí, me deu o intuito de rádio, comecei a falar sozinho, eu estendei com o Elton, e a gente... Eu sou humilde, sou trabalhador, né? Ô, Elton, vamos tal, tal, aí, a gente montou a parceria, Rádio Grava e Rádio Gaspar Lopes. Rádio Gaspar Lopes porque é a rádio da família, Rádio Grava porque é um novo jeito de ouvir rádio. Ah, mas então, olha só, agora nós vamos tomar um suquinho, né? Ó, inclusive aqui tem uma cachaça. Silvinho, você toma cachaça? Eu já bebi, mas agora não bebo. Mas olha só... Mais um golinho para, assim, para esquentar do frio, mas agora no calor é de pé, uma caipirinha, né? Com o suquinho, às vezes, ó, a gente tem uma parceria com a Frozen Fruit, que são frutas naturais, que eu vou fazer um coquetel aqui para você, com aquela, que é uma cachaça artesanal também, e daqui a pouco a gente retorna, que eu quero saber mais coisas aí desse lance seu com o Elton, hein? É, pode ter certeza que vai saber, o Elton é um grande amigo, um grande parceiro, eu conheci o Elton há um ano e poucos atrás, todos esses projetos, por isso que eu falo, a gente não pode querer tropeçar. Ele foi planejado há um ano e tantos atrás, e agora ele está acontecendo, e eu estou vendo aí fora sucesso. O meu gato também, o Elton, meu gato não gosta do Elton, né? Meu gato não gosta do Elton, mas é sucesso aí fora, graças a Deus. E não em si, não só o meu programa, o seu também, Ana, o do show do Tom também, do Tom também é. Mas, ó, eu acho que tudo que é feito com carinho, com amor, sempre tem tudo para dar certo. É isso aí, mas então vamos tomar um suquinho, que agora mesmo a gente retorna. Vamos lá, produção! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ai, gente, mas que delícia essa batidinha que a gente preparou. com a cachaça aquela e com as frutas da Frozen Fruit. Mas olha só, vamos continuar aqui a minha entrevista com o Silvio Gomes, lá de Gaspar Lopes, ele ama aquele bairro. Então ele vai falar mais um pouquinho lá de como que era a vida de Gaspar Lopes há algum tempo atrás e como que está sendo agora. E aí, vamos continuar então o nosso papo? Vamos sim. Gaspar Lopes é lá um povo sofrido, né? Eu falo que eu sou natural de lá, como se diz, a gente luta pelo bairro. Primeiro lá a gente buscava lenha no mato, na cabeça, água, água. Não tinha água, a gente buscava na bica, né? Aí a dona Amália, a dona Amália havia de brigar com ela, que estava fazendo horas lá. Não estava nada, porque a água já vinha de lá, é o jeito dela, né? Hoje até acabou a casa dela. Era um quintal, a coisa mais linda do mundo. Não sei de ver que tinha. Não existe mais, né? E não tinha também asfalto, né? Depois que veio o asfalto, quando as máquinas começaram a abrir, nós éramos moleque, ficava correndo aqueles buracos lá. Até oito horas da noite. Era o que foi gostoso do mundo, eu não esqueço. Subi na casa do Tom em Vida, tinha um fogão de lenha. Eu fazia muita arte. Aí meu pai queria bateria, esperava, meu pai trabalhava a noite, esperava meu pai ir embora, porque passava por causa do fogão, por causa da quente, por causa do frio, né? Aí entrava para dentro, né? Então lá é um povo humilde, batalhador. E eu pretendo, com a ajuda da TV Grava, Rádio Gaspar Lopes, e com a união do povo do Gaspar Lopes e do povo de Alfenas, em cima, a todos os devotos de nossa parecida, pretendo pôr uma imagem de oito metros lá na entrada do Gaspar Lopes. Já está no papel, a gente está montando, é igualzinha a que tem no Campo do Meio. E não sei se é urso, se é amanhã, se é daqui a um ano, dois anos, mas está no projeto. E se alguém tiver interesse de fazer também, eu fico mais satisfeito de fazer, porque eu acho que projeto, sonho da gente, a gente não pode morrer com ele, a gente tem que deixar ele, porque o lugar que tem mais sonho são no cemitério. A gente tem, são muitos inteligentes, e morre com aquilo e não passa para frente. Eu acho que fica a coisa mais linda para todos que eu mostrei, até eu mostrei para o Elton, né? Para todos que eu mostrei, é a coisa mais linda do mundo. Você já viu a Santa lá de Campo do Meio? Então, é maravilhosa. E lembrando que é um projeto que veio aí do Silvio Gomes, está partindo dele, e da comunidade lá de Gaspar Lopes. Não é projeto público, é uma coisa assim, uma moção de fé pela Santa, né? E eu espero que você obtenha êxito aí nesse projeto. Mas olha só, deixa eu te cortar um pouquinho, porque tem muito assunto, sabe, gente? E aí acaba que a gente quer saber de tudo um pouco. Conta para a gente esse também seu trabalho como radialista lá na Rádio Gaspar Lopes, que eu estou sabendo que toda sexta vocês fazem premiações, vocês correm atrás de brindes, aí o pessoal tem aquela interação gostosa. Conta aí para a gente. Então, a rádio, ela já veio natural, porque quando eu montava em boi, aí eu parei de montar em boi e queria participar do rodeio. Falei, opa, eu vou pegar o microfone. Aí, como é esse intuito, assim, aí um falou, não, é bom, Silvio, é bom, você está bom, continua, continua. E como eu falei no começo, no carro eu comecei a falar, gravar uns vídeos, mandar alô, ô Silvio, você montou rádio? Ô Silvio, você montou rádio? Aí eu precisei pedir a força dos amigos, né, que é dos universitários, que é do Elton. Aí a gente montou a rádio Gaspar Lopes, até inclusive em si, era só rádio Gaspar Lopes, mas aí o Elton Silva montou uma parceria, e eu gosto muito de parceria, porque a gente depender muito de um do outro, né, que seria de mim ou senão de você aqui, sem a produção, sem você aqui falando sozinho, né. Então aí eu montou a rádio Gaspar Lopes, aí toda sexta-feira sextou, na rádio Gaspar Lopes e na rádio Grava. Mas Silvio, olha só, você é excelente radialista, porque você tem assunto para falar. E já que você tem assunto, eu queria que você me falasse um pouquinho desse novo projeto do... Já acabou de cair meu brinco, viu, mas é ao vivo, mas é continuando. O projeto que você tem com aquele programa, né, Batalha dos Passinhos, como que é isso? Então, como eu falei lá atrás, até intuito, quando o Elton me entrevistou, quando eu fui pré-candidato a vereador, era para fazer isso, o Elton, sentar na cadeira lá, no outro estúdio que ele tinha lá, não era esse novo aqui, o Elton, eu tenho maior vontade, Elton, de montar um programa de passinho. Então agora deu certo. Diga que você também já foi bailarino. Eu danço flashback. Ai, gente, esse homem é show de bola, ele faz de tudo um pouco. Eu danço nas obras de Alpenas, aí eu pego os meninos da antiga, aí tem vários vídeos nossos na internet, mas é tudo para desparecer, para a gente ser alegre. Aí eu com o Elton sentemos, corremos atrás de uns parceiros aí, e a gente conseguiu formar a Batalha dos Passinhos. Já tem data, começa no mês de outubro, né, ele vai ser um programa de três meses, né, vai ser semanal, e vai ter lá várias atrações no meio também, né, e você já está convidado para assistir também. Ai, mas eu não quero só assistir, sabe, gente, que eu sou muito entrona, você me chama para fazer aí a estreia desse passinho, tá bem? Nem que seja de faxineira, sei lá o que, garçonete, ou até jurada, eu estou dentro, hein? Olha, eu, sem o meu outro parceiro saber, que é o Elton Reis, né, que o homem também é show, mas você já está convidado para jurada. Ah, então fechou, gente. E com isso? E quem não foi lá ainda, porque a gente começou, sortou hoje, vai lá, clica, passa para os amigos, vai ser da hora, vai ser legal ao vivo, porque aqui a rádio grava é um excelente lugar para a gente estar saindo. E outra coisa, a gente vai mostrar as origens nossas lá atrás, 80, 90 e 2000. Foi na melhor fase da vida, eu acho que a melhor adolescência que teve foi a nossa, porque a gente pegou carrapato, a gente andou de cavalo, a gente... Bicho de pé. Bicho de barro, bicho de prego, bicho de coisa, então ali foi mesmo, ali a gente apanhava, porque as crianças hoje não apanham, a gente jogava bolinha, brincava de boneca, hoje... Tinha limite, né? Então, sortava pipa, entendeu? Foi, quebrava a gaia de mangueira, pulava, ali sim foi uma adolescência, hoje não existe isso mais, então, a última, a última, é, juventude que teve, não falando que a essa também não é boa, é boa, todos são bons, mas a última que foi levada, que foi herteira, e são os melhores, mais elegentes, porque você vê que quantas coisas que tem hoje no mundo, são da nossa geração. Nossa, gente, então agora a gente vai encerrando essa entrevista, e eu vou ficar assim, sonhando com esse programa dos passinhos, viu? E mais para frente, eu te chamo novamente, para a gente poder alinhar aí, todas essas histórias de Gaspar Lopes, está bem? que eu amei mesmo conversar com você. Não, tem muita coisa para contar de lá, tem muita gente lá, tem a turma lá que são da hora, é como se diz, eu com o meu gato, a gente já conta durante a pegada. Mas qual o nome desse gato? Eu não estou entendendo esse gato. Ah, boa coisa, eu posso falar aqui? Você não dá para dizer? Eu quero... Produção da Tempo, produção. Eu quero que... É gato de duas pernas ou de quatro patas? Esse gato é de quatro pernas. Ah, eu já estava achando que era gato de duas pernas. Eu queria que Judá se põe o nome do meu gato, porque meu gato, ele não tem nome ainda. Então, você aí que está do outro lado no seu programa, né, para ouvir a gente, né, e vocês, ouvintes da Rádio Gaspar Lopes, da Rádio Grava, ajudem a escolher o nome do meu gato, porque meu gato está muito levado. Tem dia que ele chega com a patinha machucada, tem dia que ele chega com o cabelo penteado, o zé que de lobrou, meu gato é danado. Ah, então ele pega todas, né? É isso aí, gente, vamos fazer a campanha para dar o nome para esse gato. É isso aí, então, Silvio, olha, gratidão mesmo por você, ter vindo, viu, aqui no nosso programa Falicante. Eu agradeço, e da próxima vez, se você me permitir, vou ver com o gato, porque o gato, ele está muito levado, eu quero trazer ele para dar umas miadas aqui no seu programa. Pode trazer, que eu estou precisando de um mascote, meu marido mesmo falou, Ana, esse seu programa está show, só que precisa de um mascote, então, vai ser o seu gato, e vamos batizá-lo aqui. Que legal, mas muito obrigado, viu, sucesso, né, que prazer estar aqui, maravilhoso o seu cenário, que coisa boa, obrigado a produção aí, da TV Grava, né, eu falo TV Grava, mas é Rádio Grava, Rádio Gaspar Lopes, tudo certo, tudo, se Deus quiser, já deu certo já, e abatar o espacinho, você que não foi lá ainda, se inscreva, está lá no WhatsApp, vem participar com a gente, vai ser ao vivo, pela Rádio Grava, Rádio Gaspar Lopes, e pra TV também, Grava, que é oficial, ao vivo. É isso aí, gente, TV Grava, um novo jeito de ver TV. Amigão, que é uma pinga? Qual que você quer? Aquela. Pode caprichar. Essa é boa, quero outra. Aquela é a melhor cachaça do sul de pibes. E é boa mesmo. É isso aí, gente, e voltando aqui dos comerciais, eu estou com uma pessoa muito legal, muito inteligente, é a doutora Juliana Miranda, ela é advogada, ela é especialista aqui, olha, em direito contratual e empresarial, e também é conselheira da 21ª subsessão da OAB, daqui de Alfenas. E aí, doutora, tudo bem? Olá, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui, aqui na TV Grava, é um prazer ter sido convidada para essa entrevista, me sentir muito honrada. Espero que com essas breves palavras nós possamos esclarecer todas as dúvidas aí do pessoal de Alfenas, dos comerciantes da cidade. Doutora, é isso aí, mas olha só, a senhora veio trazer um tema super atualizado, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, comumente conhecida como LGPD. Mas do que se trata, afinal, esta lei, doutora? A Lei Geral de Proteção de Dados, eu não sei se muitos já ouviram falar, mas eu acredito que sim, é a Lei 13.709 de 2018. O que se trata? Do que se trata esta lei de proteção de dados? Hoje nós sabemos que muito se fala que tendo em vista todo este mundo digital que nós vivemos, existem várias empresas especializadas de venda de banco de dados. Então, hoje a gente não consegue, talvez, preencher um formulário numa farmácia ou mesmo, às vezes, numa padaria ou numa compra pela internet com aquela tranquilidade de saber que aqueles dados que estão sendo informados são exclusivamente para aquele fim. Então, tendo em vista toda essa venda de dados que tem acontecido para todo lado, foi criada essa lei em 2018 para poder amparar, resguardar todos os nossos direitos como cidadãos de ter os nossos dados protegidos. Gente, mas isso é muito sério. E quando que ela começou a vigorar, doutora? Ela foi promulgada em agosto de 2018, começou a valer em setembro de 2020, porém, as sanções passaram a ser, passaram a valer, né, agora em 1º de agosto de 2021. Entendo. E quem são os sujeitos que são englobados nesta lei? Para quem que ela vale? É para a pessoa física? É para a pessoa jurídica? É assim, inicialmente, é bom a gente esclarecer, né, como você acabou de perguntar, para quem que foi criada essa lei? A gente sabe que, assim, ela é tanto para a pessoa física ou jurídica, que aqueles que tomam, que estão de posse dos dados pessoais de alguém. Então, ela é veiculada para toda e qualquer pessoa física ou jurídica que tenha os dados de alguém, que seja para manutenção, para transferência, para todo e qualquer manuseio que for feito destes dados, a lei abrange e defende nós como titulares desses dados. Mas é bom esclarecer que a lei traz algumas exceções, né, no artigo 4º, mas via de regra, toda e qualquer pessoa que manuseia dado pessoal de alguém está sujeito à lei. E é bom, às vezes, a gente, na verdade, esclarecer o que seria esse dado pessoal. Porque muitas pessoas acham que dado pessoal é apenas CPF, RG, é endereço, não. Na verdade, até a sua ficha médica, até a placa do seu carro, até a sua ideologia política, o seu, se você é filiado a um sindicato ou não, tudo isto é considerado um dado pessoal e que a lei está a proteger. Gente, mas então é mais complexo do que eu imaginava. Você já pensou? Por isso que tem agora esses problemas também com relação aos eleitores, porque os políticos já fazem aquele, aquela ficha inteira, esse tipo de pessoa gosta de determinado tipo de propaganda política. Vamos, aí é fácil manipular as pessoas, né, doutora? Pois é, justamente com esse, com todo esse cenário que nós estamos vivendo foi criado a lei. que precisa proteger. A gente tem que ter aquela tranquilidade, como eu disse, de efetuar uma compra, de fazer qualquer tipo de cadastro em qualquer lugar. E também é bom lembrar que, às vezes as pessoas estão dizendo, como comerciantes, como empresa, que eles precisam se adequar à LGPD para os seus clientes, mas não só. Até o colaborador que está na empresa, o empregador tem que tomar o cuidado de saber qual que é o fim, qual é a destinação da utilização dos dados pessoais daquele colaborador. Porque, inclusive, hoje, na justiça, nós temos já mais de 600 decisões baseadas na LGPD, inclusive, e estando incluso nessas decisões, ações trabalhistas em que o colaborador entrou com a ação contra o empregador porque não foi dado o devido destino que ele estava ciente e havia consentido com aquilo dos seus dados pessoais. Então, é muito sério. Gente, olha, eu vou até tomar um suquinho agora porque, pelo amor de Deus, é muito complexo, não é mesmo, gente? Então, vamos lá, produção, para um intervalo e agora mesmo a gente retorna com a doutora Juliana. Nós temos aqui o Detox 2, que foi indicado por nutricionista, a doutora Marcela Ávila. Ele tem abacaxi, couve, espinafre e gengibre. Temos o Detox Verde, super imuno, Detox 3, Detox Acerola, energético, também receita da nutricionista, doutora Marcela Ávila, um de laranja com acerola, combate e inchaço, laranja com morango, maracujá. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Com a dose correta, preparada por nutricionistas. Viu, gente? E também, você viu que gracinha que é a loja de parafusos e ferramentas Araújo? Pensou em ferramentas e parafusos? Araújo. Sem contar no caminho da pesca. Está nervoso? Vai pescar. Ah, passa lá, na vista grande, no caminho da pesca. Mas, gente, olha só. A gente está falando aqui de uma lei muito interessante. Parece que me deu um nó na cabeça, sabe, doutora Juliana? Porque a gente estava falando sobre os sujeitos englobados nesta lei. Mas o que vem a ser esses sujeitos? Que eu achei que era só o comerciante e o consumidor. Então, vai muito mais além que isso? Sim. A lei, na verdade, ela traz nomenclaturas para essas pessoas. Nós temos o titular, que somos todos nós. Que somos os proprietários desses dados pessoais que estão sendo utilizados. Nós temos o controlador, que vamos dizer que seria talvez aquele comerciante, aquele responsável em tomar decisões do que será ou não feito, como será trabalhado, qual haverá a transferência desse dado nosso. Nós temos o operador, que é aquele que efetivamente a mando do controlador vai fazer esse manuseio, esse armazenamento, essa transferência de dados. Nós temos ainda o órgão que foi criado pela lei, que é a NPD, que é o órgão nacional de proteção de dados, que esse órgão, ele é o responsável em fiscalizar, é o responsável em aplicar sanções para aquele que descumpre a lei. E, por último, nós temos o encarregado de dados. Tão inovador foi esta lei que não existia sequer essa função. Esse encarregado de dados é aquele que faz a intermediação entre o titular, entre o controlador e entre o órgão nacional de proteção de dados. E é importante, inclusive, dizer que muitos empresários, no meio empresarial, a gente escuta muito esse encarregado de dados como o DPO. É uma nomenclatura até bonita que foi dada, mas é para essa função tão inovadora que antes da lei não existia. Gente, mas olha só, a senhora falou aí de penalidade e era a próxima pergunta. Eu queria confirmar com a senhora. Em caso de descumprimento aos dispositivos desta lei, existe qual penalidade? Pois é, como a gente já afirmou que existe a penalidade, né? Existem tanto sanções administrativas quanto judiciais, viu? E na lei ela traz, desde advertências, a suspensão do banco de dados que está sendo utilizado por aquele ente ou aquela empresa que está utilizando daquele dado pessoal, tem até multa que pode chegar até 50 milhões de reais. Meu pai, mas então eles pensaram também em grandes empresas, né? Em grandes empresários, partidos políticos, seria isso também? Desde a pequena empresa até o maior. E não só empresa, porque tem pessoas físicas que estão de posse de dados pessoais de alguém. E é bom lembrar que nessas figuras que a gente nomeou atrás, não só o controlador, que é aquele responsável de tomar as decisões daquele dado pessoal, como até o operador, que é aquele colaborador, aquele funcionário que está lidando todos os dias com aquele dado. Se ele agir a mão do controlador e não tiver aquele cuidado, a cautela que a lei nos traz, ele também pode responder por sanções de acordo com a lei. Nossa, então é muito sério. Doutora, mas olha só, como os comerciantes da cidade poderão se adequar a esta lei? Inicialmente, né, eles precisam contratar alguém, uma pessoa, um profissional especializado, né? Um advogado, uma empresa especializada no ramo, porque precisa fazer um mapeamento na empresa. Tem que verificar quais são os dados pessoais, os dados sensíveis que são trabalhados e utilizados na empresa. Seja aqueles dos clientes ou até mesmo os seus colaboradores. A partir daí vai ser criado um plano de ação para poder adequar aquela empresa, aquela pessoa, aquele comércio, à lei de proteção de dados. E muito se engana aquelas empresas que pensam assim. Porque quando a gente visita sites de compra ou qualquer tipo de site, tem aquelas informações, aquelas perguntinhas. Você está de acordo com a nossa política de privacidade? Você aceita os nossos cookies? Aquela inserção daquelas perguntas já não está de acordo. Não apenas é suficiente para se adequar à lei. Precisa de um consentimento prévio, um consentimento claro e específico daquele titular. dizendo que pode ser utilizado os seus dados e tem que, inclusive, conter qual o fim específico para aquilo. E, além disso, deve constar meios do titular ir até lá e cancelar aquele consentimento a qualquer momento. Gente, olha só. Mas, durante o período em que foi criada esta lei, doutora, até a presente data, foi possível constatar efeitos positivos? Sim, nós temos, a gente tem presenciado bastante, né? Porque, tendo em vista a quantidade de decisões, como eu já havia mencionado, mais de 600 baseadas na LGPD, as empresas, as pessoas que trabalham com dados pessoais da sociedade, já estão tomando esse cuidado. Já tem contratado especialistas, contratado pessoas para poder se adequar. Porque é muito sério. Então, assim, a nossa esperança é, daqui a um tempo, quando todas as empresas se adequarem, a gente vai poder tranquilamente visitar um site, entrar e fazer uma compra, sem que recebamos, de tempos em tempos, aquelas propagandas enjoadas, que eu acho que ninguém mais aguenta. Você pesquisou uma televisão, você vai receber por cinco meses aquela mesma televisão ou outras parecidas. Por quê? Pela venda de dados que vem acontecendo. Mas que a lei tenta proteger, e que, se Deus quiser, não vai continuar. vai melhorar, né? Ai, gente, olha só, estou encantada aqui com a doutora Juliana, gente, porque ela conhece bem o assunto, ela é uma sumidade aí em direito empresarial. Mas, olha só, o nosso tempo, doutora, acabou. Mas fica o convite para a senhora retornar aqui à TV, viu? Para tratar de temas assim relevantes. E eu gostaria que a senhora desse as considerações finais aí dessa sua entrevista. Eu agradeço muito, né? Estou à disposição. Sempre que precisar, pode chamar, estarei aqui. E vamos preparar outros temas interessantes, tão quanto este, né? Então, fica aí a dica. Todos aqueles que estão no comércio ou não, qualquer pessoa também que toma consigo dados pessoais de outras pessoas, vamos adequar a lei, porque a lei está aí. Ela já começou a valer em um ano passado. Já está aplicando sanções a partir deste ano de 2021. E é sério, né? Precisamos usar de cor. É isso aí, gente. Doutora, eu vou aproveitar, então, e convidá-la para tomar agora um suquinho que a Frozen Fruit faz, que é como se fosse um detox maravilhoso que foram as nutricionistas, né? Que prepararam. Vamos lá comigo? Vamos. Então, vamos lá, gente. Vamos lá, produção, para o intervalo? Transcrição e Legendas Pedro Negri É isso aí, gente. Então, agora nós já vamos começar com o nosso último bloco, que é o melhor, né? Não desmerecendo o Silvinho, a doutora Juliana, mas você sabe que eu amo música. E nesse bloco, que é o bloco musical, eu trouxe uma pessoa que foi a indicação do Silvio. Porque você sabe, né? Aqui o programa se chama Fale e Cante. E aí, quem não canta, tem o desafio de trazer um convidado para mim. E o Silvio Gomes, que não é bobo e nem nada, trouxe um cantor. Nossa, ele é tanta coisa que até mistura aqui. Olha, ele é cantor, compositor, produtor musical, empresário, apresentador, jornalista, Elton Reis. Olá, Ana Luísa, que bacana. Eu estou aqui lisonjeado, né? O Silvio me ligou, falou, a gente vai fazer uma surpresa para você, a Ana Luísa vai gravar o programa. Vamos lá participar? Aí eu falei, que legal, não estou nem esperando. Vamos lá, e estou aqui. Então, Elton, foi muito legal, porque o Silvio, gente, ele é muito bacana. É um rapaz de ouro, viu? Porque ele faz ações, né, voltadas aí para a comunidade, para o bem comum. E ele é seu fã, né? Sim, o Silvio, ele tem um diferencial entre todos os amigos aí, que ele é muito bem quisto por todos, né? Onde ele chega, ele vai falando, ele vai fazendo amizade, sabe? E, assim, esse jeito de ser extrovertido das pessoas, as pessoas poderiam ser mais assim, num mundo tão complicado, num mundo tão difícil, num tempo de pandemia, as pessoas, às vezes, carrancudam, cara muito séria. Aí o Silvio vem quebrar tudo isso com a alegria dele. Muito bacana isso. É isso aí, você também é super alegre. E basta dizer que você é cantor, você é compositor, mas falando em compositor, que tal você tocar uma música sua, da sua autoria? Vamos lá, vamos abrir, então, a nossa participação aqui no seu programa. Eu estou com uma canção que a gente está divulgando nas rádios. Essa canção, ela é minha, do rock Adriano e da Clarinha, minha filha, Clara Borges. Os três juntaram, cada um escreveu um pedacinho da canção e saiu essa obra que chama Me Namora e Não Enrola. Vamos ouvir? Vamos embora! Você não sai do meu face Você me segue no Insta Você curte a minha foto Nós dois passeamos de moto Eu sou um cara sem jeito Tentando ser um homem perfeito Faço tudo pra te conquistar Pra nossa história Pra nossa história desenrolar Me namora e não me enrola Me beija ou vai embora Não vê que tô perdendo meu tempo Me namora que agora Me beija, tá na hora Porque tô te querendo faz tempo Me namora e não me enrola Me beija ou vai embora Não vê que tô perdendo meu tempo Me namora que agora Me beija, tá na hora Porque tô te querendo faz tempo E assim vai Gente, mas que gracinha! Sucesso aí com essa sua composição, Elton! É uma linda canção Eu quero até agradecer o Rock O Rock é um menino que faz muitas, muitas canções Gosta muito de fazer versões Tanto que um dos apelidos do Rock Adriano É Rock Versões, sabe? Vou até ver com o Rock Pra participar aqui mais da nossa programação Mas quando ele trouxe essa canção pra mim Eu falei, alguma coisa aqui Eu vou tentar mudar, viu, Rock? Ele falou, fica à vontade Aí eu mudei uma coisinha Aí eu passei pra Clara Então ela falou assim Papai, se a gente mudar isso aqui? E se a gente colocar isso aqui? E aí assim, a música foi ganhando um formato, sabe? Eu acho que três cabeças Pensou melhor do que uma, né? E saiu, Me Namora e Não Enrola Nossa, e ficou show de bola Mas olha, aqui na TV Grava A produção me deixa a par de tudo, sabe? Então, eu tô sabendo Que você é natural daqui de Alpenas Que você, quando criança, trabalhava desde moleque Conta aí pra gente, Elton, sua história de vida Ana Luísa, eu sou de uma família muito humilde, né? Eu sou, na realidade, o pai e a mãe são de Campos Gerais, sabe? Meu pai é lá da Fortaleza, das Roças ali, da Pondas Amoras, sabe? E a família da minha mãe é de Campos Gerais mesmo Só que eles vieram embora pra cá Aí eu nasci aqui A minha família é meio assim, meio viajante, sabe? Aí eu tenho um irmão A gente morou em Campinas Meu irmão nasceu em Campinas Meu irmão, ele é dois anos mais novo E eu tenho uma irmã que é um ano mais velho É minha irmã, mas já tá no céu Eu fui embora um pouquinho mais cedo Que é lá de Campos Gerais, sabe? Mas meu pai é pedreiro Minha mãe é do lar, né? Hoje os dois não vivem mais juntos Já há mais de 20 anos, né? E eu passei um perrengue na vida aí Família simples demais, assim Sofrimento que tem que sofrer um menino, né? Mas não fala sofrimento Eu fui aquele menino que vendeu picolé Só que eu dava trabalho Eu imagino Pensa bem Pega esse cara aí pra vender alguma coisa Ele vende, gente Até geladeira pra pinguim Pra esquimole Ele é bom demais nesse sentido Em todos Mas como vendedor Essa área aí você achou de bola Mas aí você habituou Aí você foi trabalhar com vendas de medicamento? Então, essa fase é um pouquinho mais lá na frente Eu acho importante eu citar uma fase Que às vezes o pessoal vai lembrar Eu tinha Eu era muito novo, sabe? E eu trabalhei com o Nivaldo da Descolândia, sabe? E a falecida Benedita Que era a companheira, né? A esposa do Nivaldo Foi a minha primeira patroa Eu tinha 10 anos de idade Eu vendia bolsa na feira Então o pessoal vendia E na feira eu ficava Olha a bolsa Bolsa bonita e barata Eu vendia bolsa, sabe? E aí de lá, dessa feira O Nivaldo me levou pra Descolândia Foi quando comprou aquela loja de CDs Que era aqui em Alfenas Pra cá um pouquinho Ela passou por 3 lugares, sabe? Então eu comecei Sempre vendendo, sabe? E paralelo a isso Eu trabalhei também em farmácias No ramo farmacêutico Já vendi medicamento Até ter a minha farmácia Pra quem lembra da farmácia do Chicão Eu fui o último dono da farmácia do Chicão Tanto que eu coloquei meu nome na farmácia Era Elton Farma, sabe? Mas foi tudo uma experiência de vida, né? Porque paralelo a isso Eu já levava o estúdio Que a gente trabalha com música Desde sempre Desde pequenininho, né? Ah, gente Agora você me fez lembrar De uma história aqui Sabe o que que é? O Elton Ele estudou lá no Samuel Engel E com aquelas professoras maravilhosas, né? Saudosa Solanjinha Do seu Gil Cadarbeiro, né? E você tem uma história muito bonita aí Pra falar sobre essas professoras Conta pra gente Sim, sem dúvida Nossa, eu fui aquele menino Que passou pelo Samuel Engel A gente morava aqui na Vila Formosa E quem morava por ali Não ia pro Coronel Ia pro Samuel, né? E eu fiz o meu primário No Samuel Engel E a professora Solanjinha Ela era bibliotecária Trabalhava na biblioteca, né? E ela me descobriu, não Ela notava que era um menino Que gostava de cantar Porque assim Em falar em cantar Meu pai toca violão Meu avô tocava Então isso tá no sangue Desde sempre A gente já sempre cantou Desde pequenininho, né? E a Solanjinha A professora Solanjinha Falava assim pra mim Elton Você vai cantar nas formaturas Então toda formatura de quarta série Dos anos 80, 84, 85, 86 Estava o menino Elton Cantando nas formaturas Do Samuel Engel, sabe? E assim Eu tenho a maior alegria De falar que eu passei Pelo Samuel Engel Porque ali eu tive A professora Dona Valda Que até hoje vive Ali da Casa Moisés Minha professora da segunda série A Dona Marieta Foi a professora da primeira série Teve a Lucy Cleide Do Prezinho Teve as professoras Vamos falar Coelho Holanda, né? A Dona Ludes Então é um sonho Ter passado ali Pelo Samuel Engel E depois ter subido Pro Polivalente Na década de 80 Era um momento Muito difícil da minha vida Ainda no primário, né? A criança Quando é mais carente Assim, vamos dizer assim Humilde, né? Porque assim O pai é trabalhador Mas a vida é muito difícil, né? Nessa época de 80 Muita coisa aconteceu Aqui em Alfenas Poucas pessoas Tinha uma TV a cores, né? Eu lembro Quando na Copa de 86 O meu pai comprou Uma TV a cores Sabe aquela coisa gostosa? Nossa Meu pai é um sonhador de TV, né? Por isso que eu acho Que a gente mexe com a TV Meu pai toda sexta-feira Ele chegava em casa Com um plástico colorido Na sexta-feira Ai, eu lembro Ele chegava com plástico Da minha época Ele queria que a televisão Ele chegava com plástico verde Com plástico amarelo Com plástico vermelho E na minha avó Já tinha uma tela Que ficava na frente da TV Com tanto de cores Assim, parecia um arco-íris, sabe? Aí em 86 Eu não sei o que ele arrumou, não Porque era difícil esse tempo Que caro Ele comprou uma TV, sabe? Aí comprou essa TV a cores Era o sonho Quem tinha uma TV a cores em casa Ficava todo mundo ali Nossa, olha a cor dela Olha, sabe? Era esse sonho Então, o que o Silvio comentou antes Eu quero até reforçar aqui Quem viveu nos anos 80 Que não tinha essa tecnologia E ela veio E quem podia ter Viveu a melhor fase, sabe? Então eu sou do tempo Do De Volta pro Futuro Em 85 Depois veio o 1 2 e 3 Que pegou essas épocas Desses filmes deliciosos A época dessa TV maravilhosa Que veio a cores pra cá É uma fase que marca Eu também fui esse menino Que ficava na rua Que jogava bolinha de gude A pipa, sabe? Mas muito mais que isso Eu tinha um diferencial Não desprezando A brincadeira de ninguém Mas eu queria um violão Por exemplo A minha mãe ia na Aparecida do Norte Eu sempre conto essa história Aí pro meu irmão Eu queria um carrinho Pra minha irmã Eu queria uma boneca Eu não Eu queria um disco de vinil Do Chitãozinho Chororó Pensa bem, gente Então pequenininho Eu já comecei a minha coleção De Chitãozinho Chororó Por isso que eu tenho Todos os LPs De Chitãozinho Chororó Mas eu vou te cortar um minutinho Porque a gente vai passar O comercial Mas olha só Você vai terminar então Essa parte Eu vou pedir pra você Cantar uma música Do Chitãozinho Chororó Pode ser? Pode ser Aí vamos lá então? Vamos lá Quando eu digo Que deixei de te amar É porque te amo Quando eu digo Que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo De te dar meu coração E confessar que eu estou Em suas mãos Mas não posso imaginar O que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto Eu me afasto E me defendo De você Mas depois me entrego Faço o tipo Falo coisas que não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco Por você Por você E tenho medo De pensar em te perder Eu preciso aceitar Que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Oi gente, por isso que esse casamento do Elton Dura assim décadas, né? Porque um homem apaixonado desse Artista, qual mulher que não se apaixona? Olha, vamos para o nosso comercial Vou tomar um suquinho Vou bater um papo com a sua esposa, tá bem? E agora mesmo a gente retorna Vamos lá, produção Amigão, quero uma tinta Qual que você quer? Aquela Pode caprichar Essa é boa Quero outra Aquela é a melhor cachaça do Sul de Bimas E é boa mesmo Ai gente, é isso aí Voltamos do intervalo A gente tomou uma bela de uma batidinha Mas dessa vez foi sem aquela Foi uma batidinha de suco Da Frozen Fruit Mas retornando à entrevista do Elton Ele estava falando assim Que ele ia à parecida Com os pais E ele pedia sempre um violão E discos, né? Que eram aqueles antigos de vinil Para os pais de presente Mas Elton, conta aí pra gente Você tem uma história assim De grande gratidão Com as professoras lá do Samuel Engel Não é mesmo? Conta pra mim a história que você me falou Lá da Solanjinha Sim, sim Então, a professora Solanjia Ela sempre falava assim Ah, um dia, Elton Eu vou levar você pra conhecer o Wagner Tiso E aí eu quero que você continue cantando Menino, eu tinha que cantar Nas formaturas Sempre o coração de estudante Do Milton Nascimento E aí ela fala assim Mas você vai conhecer o Wagner Tiso E ele vai ajudar a divulgar Mais ainda o teu trabalho Isso não aconteceu tão cedo, sabe? Parece até uma coisa de profecia, né? Infelizmente a professora Solanjia Foi embora também Pra outros mundos, digamos assim, né? E quando eu comecei o meu programa de TV O programa Viola do Brasil em 2014 O primeiro convidado meu Quando eu fui fazer esse programa Era o Wagner Tiso Olha, gente, eu falo que E eu contei pra ele isso É, que as palavras têm poder, né, gente? É impressionante Como que a gente tem que ter cuidado Com aquilo que a gente fala Com aquilo que a gente deseja Porque esse materializa Mas, Elton, me conta uma coisa Aí você pegou Mas você já cantava também Parece que você foi em um programa De auditório famoso quando criança? Sim, quando criança A gente tinha um empresário E eu cantava com o meu irmão Nós tínhamos uma dupla Eram os pequenos roxinóis Elton e Edson E a gente tinha um namorado De uma professora nossa Que era de São Paulo Nos levou pra São Paulo Várias vezes E ficou sendo um amigo empresário Digamos assim E aí teve um teste no Raul Gil A gente lembra como se fosse hoje Antigamente era Parece que era mais difícil, né? E tinha uma fila de gente Pra cantar no Raul Gil E aí a gente pegou Chegou o moço Você toca? Eu falei, toca Eu tinha 12 anos de idade Com violãozinho maior que a gente Aí tocando Muito raquíntico, né? Aí o maestro falou assim Ó, a gravação é dia tal Parabéns E pra outros, né? A gente escutava assim Ah, nós vamos entrar em contato com vocês Essa coisa de auditório, né? E a gente cantou A gente cantou no Raul Gil Em 1991 Que legal, gente Mas então foi assim Muito prazeroso pra vocês Todo esse... Esse glamour, né? Sabe por quê? Nessa época, em 90, 91 Nós tínhamos aqui em Alfenas A nova Rádio Cultura Que é a mesma Rádio Cultura Que hoje é da Unifenas Mas que era do empreendedor Que veio de Campinas pra cá Do Albani Gandia E o senhor Albani Vendo a gente cantar Ele fez um contrato com a gente A gente era artista exclusivo dessa rádio Então a gente ganhava chapéu, roupa E tinha até salário Então eles realizaram Na época Eventos grandes Chamava Carroção da Fartura E quem cantava Nesses Carroção da Fartura Eram os pequenos roxinóis Junto com duplas famosas da época Felipe Falcão Mocoque Paraíso Então a gente cantava junto Então assim Foi uma fase de molequinho Que gosta de cantar Que foi muito abençoada também Tudo isso ajuda A construir uma história Nós vivemos de história Todos os dias Acontece coisas na nossa vida Que nós temos que saber Absorver essas coisas Ou para o bem ou para o mal E que vai ficando história E isso também faz parte da nossa história É alto Mas fala uma coisa Você gravava Era artista já de rádio Desde criança E tudo mais Mas e essa história De você montar uma gravadora Como que ela chama mesmo? Grava Music do Brasil Então a gravadora aconteceu Da seguinte forma É importante eu deixar um registro aqui Que nessa época dos anos 90 Nós tínhamos aqui na cidade Nós temos aqui na cidade O Jorginho de Souza O Paulinho Gasolina Que tinha uma moto grandona E tinha o Garrom Que é conhecido como Garrom Ou Garrão Que faleceu Então esses três Eles tinham tipo um contrato Com meu pai Que todos os dias Todos os dias Isso era religiosamente Quem chegasse primeiro em casa Pegava os meninos Para levar para cantar Num bar Então a gente viveu uma fase Nos anos de 90, 91 Que o Garrom Que o Jorginho Que o Paulinho Brigavam Hoje eu que vou pegar os meninos E a gente cantava Nesses barzinhos todos De Alfenas Principalmente num barzinho Que tinha churrasquinho Lá pertinho do hospital Bem na esquina Na rua do hospital Descendo Então isso também Marcou muito a nossa história Gente, mas olha que show de bola Desde criancinha então Vocês já cantavam Mas me fala uma coisa Vocês cantavam E parece que você Já compunha desde criança Você se lembra qual foi A sua primeira composição? A minha primeira música Acho que eu tinha 11 anos Quando eu fiz a primeira canção Ela chama Mais ou menos assim Mais fácil de cantar Quando eu estou sozinho Me bate forte o meu coração Pensando em seu lindo rosto Eu sinto uma imensa paixão Juro que não Vou esquecer de você Dos momentos tão bonitos Que passamos Só eu e você Ai, por aí ia Gente, mas que gracinha Elton Mas você foi cantar e tudo mais Mas nós vamos fazer um outro intervalo E aí depois você retorna Para falar como que foi aí A sua gravadora Como que teve essa ideia da gravadora Combinadíssimo Então tá combinado Vamos lá produção Nós temos aqui o Detox 2 Foi indicado por nutricionista A doutora Marcela Ávila Ele tem abacaxi, couve, espinafre e gengibre Temos o Detox Verde Super Imuno Detox 3 Detox Acerola Energético Também receita da nutricionista Doutora Marcela Ávila Um de laranja com acerola Combate Inchaço Laranja com morango Maracujá Maracujá Gente, retornando então aqui, com essa entrevista maravilhosa que eu estou tendo aqui com o Elton Reis, nós estávamos falando da gravadora, que ele sempre cantou desde criança, compôs na pré-adolescência, muito bonitinha a música, mas escuta, mas e esse lance da gravadora? Então, o que acontece, Ana Luísa, eu até disse esses dias em uma outra entrevista, os nãos na vida da gente geram sim. Então, depois que eu cresci e me tornei um jovem, já com 18 anos, 19 anos, 20 anos, eu comecei a mandar meus trabalhos para as gravadoras. Mas eu percebia que era muito difícil entrar em uma gravadora, porque geralmente, às vezes, tem uma cunha, tem um padrinho, quando não é isso, tem a situação financeira, eles querem dinheiro e dinheiro alto, sabe? Aí eu falei assim, já que ninguém quer nosso produto ou a minha canção, então eu vou abrir uma empresa, uma gravadora. Aí, em 99, eu fundei a nossa gravadora, que é a Grava Music do Brasil. E de lá para cá, 1999 para cá, 22 anos, a gente tem colhido muitos frutos, a gente vem realizando os sonhos de muitos que desejam gravar o seu trabalho, sabe? Hoje, nós estamos aí na era digital, né? A música sai, vai para a Disney, Spotify, vai para as plataformas de música, mas ainda se faz CDs para presentear, para levar numa rádio, né? E a gente vem realizando os sonhos do pessoal através da Grava Music. Ô, gente, mas então, vamos aproveitar e pedir aí o contato, pode ser, Elton? Vamos lá, pessoal, para conhecer os trabalhos da Grava Music, é só entrar no site, vai estar passando aí embaixo, gravamusic.com.br. Então, mas aí você montou essa gravadora, tudo mais, né? E de repente, aí, do nada, você resolveu fazer um programa Viola do Brasil, é isso? É isso mesmo. Bom, eu tinha gravadora, aí eu precisava de divulgar quem cantava, quem fazia disco comigo, né? Aí eu falei assim, aí se eu comprar um espaço numa emissora e colocar um programa lá, né? Foi assim que nasceu o Viola do Brasil. Então, eu fui para a Rede Família, comprei um espaço lá, um horário, né? E eu tinha meus programas aos sábados. Aí eu convidava o pessoal que gravava comigo, os parceiros musicais, eu viajava até São Paulo para fazer as produções também desse programa, e era transmitido pela Rede Família do Grupo Record TV. Gente, mas é muita história, né? Mas olha só, ele montou Viola no Brasil, que foi um sucesso e tudo mais. Aí, de repente, eu não sei o que aconteceu no meio desse caminho, que você também montou uma TV, é isso? É, nós temos que aproveitar a tecnologia que está aí, né? Aí veio TV por IP, TV por aplicativo, sistema. A gente viu que dava conta e é o que a gente gosta de mexer. Aí eu já tinha uma formatura de faculdade, de música, porque eu precisava também definir a minha vida. Ou eu ia fazer farmácia ou eu ia fazer música. Aí eu fiz uma faculdade de música, fiz duas pós em música e comecei a fazer jornalismo. Aí sim, eu falei, ah, eu vou investir na TV. Aí grava music. Eu falei assim, mas grava music, como é que vai chamar a TV? Eu cortei o music, tirei o music, pus TV, TV grava. Aí nasceu a TV grava. Ai, gente, está sendo um sucesso, porque o Elton está aí com vários programas, tem o jornal, o jornal de Alfenas, que não fala só de coisas aqui da nossa região. Você tem noticiários internacionais, nacionais. E assim, é legal, porque você trata tanto de assuntos da nossa região, da nossa cidade, como também de um todo. É um formato bem bacana, Elton. Nós estamos num mundo globalizado. A prova disso é que a Covid foi lá da China, chegou aqui em Alfenas rapidinho. Então, o que acontece do outro lado do planeta, a gente sabe tudo hoje rápido. Então, a gente fez um formato do jornal de Alfenas mais amplo, trazendo sim algumas coisas de relevância de Alfenas, mas falando também de economia, falando do comércio, de um modo geral do nosso Brasil. Que legal. Elton, olha só, eu queria passar aqui a noite inteira conversando e ouvindo as suas músicas. Só que já acabou o tempo, a produção acabou de me falar, Ana, não tem jeito com você. Aí você quer arrancar tudo da pessoa. Então, a gente vai marcar uma nova entrevista. Pode ser? Pode ser, tem muita história para contar. Ótimo. Só que eu gostaria que você encerrasse com música. Você toca a última para a gente? Toco. Quero aproveitar e agradecer a participação dentro do teu programa e dizer que está maravilhoso o teu programa e parabéns. Muito obrigada, viu? E olha só, beijo no coração e até o próximo programa. Vamos lá, gente, trazer mais uma canção que vai trazer uma história, a história do nosso país, né? Aqui não falta sol, aqui não falta chuva A terra faz brotar qualquer semente Se a mão de Deus protege e molha o nosso chão Por que será que está faltando o pão? Se a natureza nunca reclamou da gente Da porta do machado a foice e o fogo ardente Se nessa terra tudo o que se planta dá O que é que há, meu país? O que é que há? Se nessa terra tudo o que se planta dá O que é que há, meu país? Tem alguém levando lucro Tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém gritar Feito um trem desgovernado Quem trabalha tá ferrado Nas mãos de quem só engana Feito mal que não tem cura Tão levando à loucura O Brasil que a gente ama Fechou! TV Grava um novo jeito de ver TV Tchau, 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 tchau Obrigado.